Aqui tudo é fácil, fácil de negociar, taxas especiais, financiamento mais facilitado ainda pra você. Carro fácil na República Argentina, Novo Mundo, fácil de encontrar loja também. E olha aí, tá cheio de oferta pra você aproveitar. Celta, esse ano 2009, de R$ 21,900, por apenas R$ 19,500, tem facilidade pra você financiar. Eles acabaram me dizer aqui que daqui a pouco eles vão dar de graça, porque tá muito fácil pra você negociar. Palio Young, esse é o modelo 2001, esse carro por apenas R$ 11,900, tá muito barato, você tem que aproveitar. Pode trazer seu seminovo também, que eles garantem uma super avaliação. Prisma 2010, ele tem ar quente, desembaçador, alarme, travas, R$ 23,900. Vem aproveitar, não perca tempo. República Argentina, 4882, Novo Mundo, telefone 3016-7343. Tem o site também, que é ocarrofacil.com.br, pra você acessar, conferir o estoque e vir buscar o seu escolhido.